para entender que é assim que você vai formando esse bolo que no futuro vai te deixar ou vai te permitir viver com uma renda passiva? Sem dúvida, gente. Indo para uma parte um pouquinho mais técnica e tentar trazer isso para o dia a dia de vocês. Isso nada mais é do que um juro composto. Qual que é a variável fundamental para que vocês enxerguem o juro composto fazendo efeito na vida de vocês, o investimento de vocês? É o tempo. É o único fatorzinho que ele é exponencial. Na equação, ele vem em cima do parênteses. Por quê? Ele, sim, vai ser o exponencial. Então, quanto mais tempo, quanto maior for o horizonte que você for olhar para esse seu investimento, maior é a sua chance de você ter uma boa rentabilidade com os dividendos. Reinvestir, mesmo que sejam esses centavos, é importante. Porque esses centavos, eventualmente, vai se transformar em um real, depois vai se transformar em dois reais, dois e cinquenta, três, quatro reais. E assim, sucessivamente. E vai chegar um determinado momento, que é uma zona de arrebentação, vamos dizer assim, mais ou menos cinco anos. Cinco anos é aquele momento que você fala, acorda e fala, caramba, olha quanto que caiu de dividendo dessa vez. Nossa, acho que realmente, acho que esse negócio aí de carteira previdenciária dá certo mesmo. E aí, quando o negócio embala, aí não para mais. Aí você consegue ver... Não é todo mundo que consegue, caramba, fazer a mesma estratégia por cinco anos. Eu vou dizer para vocês, quanto mais chato estiver na bolsa, você está indo por um ótimo caminho. É isso aí. Bolsa tem que ser monótono. Se você quiser diversão, você vai para emoção, você vai para a montanha-russa lá na Disney, você vai viajar, você vai fazer outra coisa. Bolsa não é cassino. Bolsa segue lucro. Bolsa segue resultado. E isso só vem com o tempo. E claro, nessa estratégia, se vocês puderem investir os dividendos, isso vai ser parte fundamental. Para vocês terem uma noção, a gente estava dando uma olhadinha nos gráficos até lá de fora, que está super na moda de falar em investimento no exterior. No S&P 500, que são as 500 principais empresas da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, historicamente, pessoal, o dividendo foi responsável por mais de 4% do retorno da média histórica, entre 9,5% e 10%. É o retorno histórico, a média do S&P. Desde lá do início, 1.800 e tralala. Então, de 10%, 4% foi desses centavinhos por centavinhos que durante o tempo foram reinvestidos e se transformaram, contribuíram para 4% na média, quase a metade. Então, mesmo que vocês não invistam buscando o dividendo, o dividendo é parte fundamental do índice. Então, o dividendo faz parte, sim, vocês queiram ou não, se reinvestidos, eles formam grande parte desse bolo, que a gente chama bola de neve do bem. Essa acaba sendo a parte mais importante. Que demais esse dado, Luiz. E aí, quando a gente pensa numa carteira previdenciária, uma carteira de dividendos, existe um número mínimo de ações? Segue aquela mesma lógica de você ter 10 ou 15 ativos para ter uma diversificação boa? Como a gente deve pensar também nessa proposta? É dessa maneira que o investidor tem que seguir? Vamos lá. Dados. Vamos falar baseado em dados, não em achismo. Hoje, 50% dos investidores da Bolsa Brasileira entram nas ações investindo em média até 2 mil reais, entre mil e 2 mil reais. É ilógico, se a gente estiver falando de dividendos, virar para o investidor e falar, não, então vamos diversificar. Você vai pegar seus 2 mil reais, dividir em 15 empresas, ETFs, você vai colocar lá fora, na Europa, enfim. Então, assim, gente, quando a gente está falando para a grande maioria dos investidores, na minha opinião, não dá para sair diversificando. Existe uma linha tênue entre diversificar e pulverizar. Nosso grande Warren Buffett, que é o mais citado, acho que às vezes cogitam frases para ele que nem ele disse. Mas, enfim, essa eu sei que ele falou. Enfim. Gente, esqueci o que eu ia falar. Deu um branco aqui agora. A frase do Warren Buffett, tantas frases que já atribuíram a ele, a frase verdadeira você esqueceu, não é possível isso. Meu Deus, me deu um branco aqui do que eu estava falando, você acredita? Você estava falando da frase do Warren Buffett com a diferença de diversificação e pulverização, que é essa coisa do investidor. quem já entra com o objetivo de diversificar, não sabe o que está fazendo. Lembrei. Perdão. Então, é basicamente isso que a gente pensa também. Por isso que a gente fala, poxa, conheçam a fundo as empresas que vocês estão investindo. É para ser maluco igual a gente, investindo duas, três empresas por vários anos, enfim, para fazer isso? Não, gente. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, não adianta vocês pegarem os mil reais de vocês, dividir em 20 empresas e achar que vocês vão ter um retorno sensacional. Se a gente está falando de dividendos, o que é importante? A quantidade de ações. Não em número de empresas, mas poucas e boas empresas, porque o dividendo ele é pago em função da quantidade de ações. Não especificamente do valor financeiro que vocês colocaram. Então, a quantidade de ações ela é muito importante. Por isso que a gente fala muito de vocês traçarem metas em quantidade de ações. E aí sim, aí vocês vão conseguir fazer, traçar um planejamento previdenciário que caiba no seu bolso, seja com 500 reais, seja com 1.000 reais, seja com 2.000 reais. É sempre aquele dinheiro, aquele dinheiro da caixinha que está dedicado para o longo prazo, para o seu futuro, seja qualquer o objetivo que você queira. Então, basicamente, é isso. A diversificação para a gente acontece naturalmente. Lu, não sei se eu entendi. Vamos lá, gente. O que a gente faz? Lá atrás, deixa eu voltar naquela história da mesada. O que meu pai fez para mim? Ele falou, bom, eu quero te dar, a empresa vai te pagar 300 reais por mês. Para isso, na época, ele investiu o equivalente a 60 mil reais e me comprou ações da Ultrapar. Por algum tempo, eu só podia investir um pouquinho menos dos 300 reais. Então, por algum tempo, um ano, dois anos, lembrando que, poxa, um, dois anos, eu tinha 14 anos, no universo de, poxa, vou investir por dois anos, eu praticamente só investi em Ultrapar, porque, poxa, eu já comprava no fracionário. Então, eu ia comprando aos pouquinhos a mesma empresa. O que aconteceu? A empresa, poxa, subiu uma ótima empresa, uma hora o preço tende a subir. Aí, o que meu pai falou para mim? Não, olha, o que acho que está bom agora para a gente comprar é Itaúsa, que é a segunda empresa mais antiga da minha carteira. Aí, sim, poxa, aí comecei a diversificar. Então, para de comprar a Ultrapar, você vai deixar ela quietinha na sua carteira, ela vai continuar rendendo os 300 reais, você vai pegar isso e vai agora, pum, botar na Itaúsa. Aí, começa tudo de novo. Esses 300 reais, vão me gerar um centavinho de dividendo. Ai, caramba, né? Mas é isso. E aí, vai nascer na diversificação. É conforme a dinâmica dos preços. O mercado, ele é super dinâmico. Então, não adianta a gente virar e falar assim, não, gente, a carteira previdenciária é essa, vocês vão comprar Itaúsa, BB Seguridade. não é assim que funciona, porque a depender do momento em que vocês estão entrando na Bolsa, uma empresa vai ser melhor do que a outra para vocês entrarem. Uma vai estar mais cara do que a outra. Então, a minha carteira não vai ser igual a sua, Marcio, mesmo se a gente seguir a mesma estratégia. Nunca, nunca vai ser a mesma carteira. É por isso que é muito importante cada um tentar se descobrir. Eu não tenho preconceito com estatal, mas pode ser que você, poxa, Lu, eu não gosto de estatal, não quero ter isso na minha carteira. Gente, tranquilo, não é isso que vai matar a carteira previdenciária. Então, diversificação é importante, é muito importante, mas ela não nasce de uma maneira, para a gente, nessa estratégia, não nasce de uma maneira forçada. Não, eu preciso começar com 10 empresas e aí eu vou dividindo nessas 10 empresas o que caiu mais eu vendo, depois, não, não é assim que funciona para a gente. É um processo. é por isso que a gente cria metas.